frágil, cercado por conflitos que a gente já não consegue mais Valdo Cruz esconder. A Globo não consegue mais esconder. E eles confessam. Cara, nós já falávamos isso aqui quase todo dia. Quase todo dia nós falávamos a você que a Globo já não consegue esconder mais. Olha aí o Globo confessando. Não conseguimos mais esconder. Fala, meus queridos. Virada de jogo. Quando tudo parecia perdido, mas não está. Nós tivemos grandes viradas essa semana. Grandes vitórias. O povo brasileiro, o povo de bem, teve grandes vitórias e não podem passar despercebida. Eu sou o Fábio. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos e esteja junto com 22 minutos com o Fábio. Todos os dias, às seis horas da manhã, nós temos esse encontro marcado, aonde nós temos 22 minutos juntos. Quem é que está aqui e você sempre participa dos 22 minutos? Vá no comentário e coloque eu, meu amigo, as coisas estão indo muito bem. Olha só isso aqui. Vou mostrar uma série de vitórias só para você entender e depois vamos ao lado de coisas mais sérias. Olha só isso aqui. Preste atenção que vão ser várias matérias que eu vou colocar uma do lado da outra para que você entenda o que está acontecendo. Vamos lá, galera. Olha isso aqui. Essa semana, CCJ da Câmara aprova PEC que criminaliza porte de qualquer quantidade de droga. Eu e você estávamos preocupados que nós teríamos as drogas liberadas no Brasil. E o liberar tudo, o STF, estava querendo descriminalizar pequenas quantidades. Agora, o que nós vemos? Uma virada de jogo. CCJ da Câmara aprova o que toda quantidade será criminalizada. Isso é ou não é uma virada de jogo. Vamos lá. Ponto 2. Virada 2. Olha só isso aqui. Vamos lá, galera. Olha isso. Câmara aprova urgência de projeto que equipara aborto após a 22ª semana a homicídio. Você lembra que eles estavam tentando passar a lei do aborto? Vocês lembram que eles estavam tentando legalizar o que é ilegal? Exatamente. Virada de jogo. Agora, pode passar que isso seja um homicídio. Isso passou tão rápido que o governo Lula, abortista, com medo, com medo de mostrar para quem ele volta, passou numa questão de emergência. Vamos falar mais sobre isso. Guarda aí que tem mais. Nós vamos falar mais sobre isso. Isso aqui, nós falamos já na live dessa semana, mas precisamos mostrar porque também essa semana tivemos grandes vitórias. Ministro do TSE anula a condenação de Bolsonaro e Braga Neto. Uma de suas condenações foram anuladas. Parabéns. Mais uma virada. Estava condenado, viramos. Não está condenado. Ainda está inelegível. Mas, uma das condenações já caiu por terra. Também essa semana. Vamos lá também essa semana. Rapidinho. Vapt Vupet, dá o seu joinha, inscreva-se no canal. Processo, CPI, conflito de interesse, mina o leilão do arroz do governo Lula. O tio ladrão, o tio ladrão, bandidão, canalhão, o arroz tio bandidão, ele simplesmente foi anulado. O leilão da roubalheira foi anulado. passaram vergonha. Você e eu, o povo brasileiro se levantou nas redes sociais e o Lula teve que cancelar esse leilão da roubada. Você ficou sabendo. 15 mil dólares. Eram 15 dólares por cada tonelada. E eram 260 mil toneladas. Faça conta porque dá até dor de cabeça só de pensar. Vamos lá, vamos lá. Mais aí virada essa semana. Tudo nesses últimos 10 dias. Vamos lá. quem é Juscelino Filho, ministro de Lula indiciado pela PF por corrupção? Outras matérias dizem corrupção e formação de quadrilha. Meu pai! É a corrupção a cada semana. Cada segunda-feira é uma corrupção maior do que a outra. Cada segunda-feira é um escândalo. Vamos lá, tem mais. Essa aqui mais fresquinha que saiu hoje. Desculpa, ontem. Vamos lá, olha isso aqui. dólar dispara e políticos dizem que Radar não cai por medo do substituto. Meu pai! Quer dizer o seguinte, o dólar dispara, o Radar é tão ruim, tão ruim, tão ruim, mas eles têm medo de quem pode substituí-lo. Ou seja, se já está ruim, pode ficar muito pior. O negócio é sinistro. Como que o governo Lula está desesperado? então mostrei para você rapidinho várias viradas agora sendo mostrado. Quantas pessoas que votaram por Lula estão desesperadas. É isso aí. Vamos lá porque tem mais coisas como eu mostrei para você. Temos mais coisas aqui. Vamos lá, galera. De novo, olha só o que ela falou aqui. Fala de novo para a gente ouvir. Fala. Fragil, cercado por conflitos que a gente já não consegue mais, Valdo Cruz, esconder. A Globo não consegue mais esconder. e eles confessam. Cara, nós já falávamos isso aqui quase todo dia. Quase todo dia nós falávamos a você que a Globo já não consegue esconder mais. Olha aí o Globo confessando. Não conseguimos mais esconder. Esconder. Ah, meu Deus. Cara, não dá, mano, não dá. Vamos ver esse vídeo aqui do Gustavo Gaia. Olha só. Num período de derrotas contundentes do governo e vitórias do povo brasileiro, hoje foi um dia espetacular, principalmente para a vida das crianças inocentes no ventre da mãe. O que acontece é que hoje nós conseguimos aprovar um projeto que é aprovar a urgência do projeto, que é o passo fundamental para que o projeto seja aprovado de forma rápida à defesa da vida das crianças brasileiras. O governo obviamente se posicionou contra, mas agora eu vou mostrar para vocês como que se deu a aprovação da urgência de um projeto que equipara o aborto a homicídio, sendo que essa é uma das pautas mais caras em defesa da morte da esquerda. Como o governo vem sofrendo uma sequência de derrotas nas últimas semanas, derrotas que você tem acompanhado nos vetos do Lula, no veto do Bolsonaro, agora na medida provisória sendo devolvida, eles sabiam que nesse projeto que nesse requerimento de urgência eles também sairiam derrotados. E pior do que sair derrotados é que se eles tentassem levar para o voto, o voto nominal onde cada deputado tem que ir lá colocar o seu código e o seu digital, ficaria escancarado que o PT é a favor do assassinato de crianças, que o PSOL, que o PC do B são favoráveis ao assassinato de crianças, crianças inocentes. E o que eles foram obrigados a fazer? Isso aqui é uma prova de que esse governo está recuado, está encolhido na posição fetal, moribundo. Eles deixaram que o requerimento de urgência fosse aprovado de forma simbólica. O que é simbólico? É como se tem um acordo na Câmara dos Deputados onde ninguém pede para que haja voto nominal, ninguém tenta falar contra, e simplesmente é aprovado sem ninguém levantar as mãos. Isso acontece em poucos casos, apenas quando há um consenso entre todos os deputados de que alguma coisa deve ser aprovada. E o que foi que aconteceu com o requerimento de urgência. Porém, não porque o PT e o PSOL tenham consentimento, tenham aceitação desse requerimento ou de criminalizar o aborto, mas porque eles estão apanhando tanto que essa derrota seria algo ainda mais forte no sentido de enfraquecer o governo Lula, que como eu digo sempre aqui está cada vez mais moribundo. Ainda mais no dia de hoje onde nós tivemos o ministro que foi indiciado pela Polícia Federal, a medida provisória que foi devolvida, o escândalo do arroz, da licitação do arroz envolvendo o ministro do governo do PT. Então, está tão vergonhosa a situação desse governo que eles foram obrigados a deixar passar o projeto que eles tanto lutaram para impedir, que é o de criminalizar o aborto após 22 semanas. Os casos previstos na lei continuam da mesma forma como sempre existiram. A questão é o médico ou a pessoa que assassinaram uma criança no ventre da mãe agora responderá por homicídio, com pena de homicídio mesmo. E mesmo nos casos de estupro, não poderá ser feito o aborto após 22 semanas. O curioso é que fora do plenário, nas entrevistas, nas suas redes sociais, eles estão revoltados, falam contra, falam que vão tentar impedir, mas hoje lá no plenário, por ordem do Lula, que não quer apanhar mais e não quer que seja escancarado a fraqueza desse governo, eles optaram por deixar que a aprovação passasse de forma simbólica. Então, não se engane. Não é que Lula ou o governo são favoráveis a um projeto conservador que guarda e protege a vida de crianças inocentes. Não. O governo está pensando em si. Mais uma derrota nessa semana enfraqueceria ainda mais um governo que, como eu digo, já está em estado de putrefação. E aí, por causa da fraqueza do governo, nós, da direita, os conservadores, estamos conseguindo passar projetos ou a urgência de alguns projetos que são vitais para a proteção das nossas crianças. E ótimo é que isso aconteceu justamente agora, ontem mesmo, nós tivemos a marcha pela vida, e nós estamos avançando na defesa das nossas crianças, dos filhos da nossa nação, e o governo teve que aceitar essa caladinho, porque não pode ficar escancarado o quão fraco eles estão e aumentar o número de derrotas consecutivas que eles vêm sofrendo. Então é uma vitória gigantesca, mas gigantesca mesmo, e se prepare porque vem por aí mais projetos, mais requerimentos de urgência que são favoráveis ao povo brasileiro, que nós vamos conseguir aprovar agora, porque esse governo está enfraquecido. Então ótimo, quanto mais fraco eles estiverem. Aqui, pessoal, o Gustavo Gai, ele mostra o que aconteceu, que eu expliquei para você, mas aqui ele dá mais um ponto. Lembra que ele falou do voto nominal e o voto simbólico? Foi aquilo que eu tinha explicado para você lá atrás, quando o PL, através de um voto simbólico e não um voto nominal, concordou com a PL de aumentar os impostos das brusinhas, tá? Foi a mesma coisa. Quando um voto é simbólico, é porque todos os partidos grandes concordam com aquilo. Por isso que passou rápido. Então o Lula, como bem explica o nosso querido Gaia, ele, numa jogada estratégica, ele pediu para que todo mundo fizesse um voto simbólico, ou seja, passe de uma vez, a gente não quer ter um voto nominal, porque quem colocar o voto nominal e votar contra isso, ele será simplesmente torrado em qualquer política. Então eles precisam esconder quem eles são, eles precisam mentir. Então, cara, grande vitória para o povo brasileiro. Cara, se pensarmos um ano atrás, nós estávamos muitas pessoas totalmente desiludidas, totalmente perdidas. Muitas pessoas há um ano atrás acreditavam que tudo ia dar ruim no Brasil, que o Lula conseguiria todas as suas agendas comunistas, que o Lula ia liberar o aborto, o Lula ia liberar a droga, o Lula ia destruir o Brasil, o Brasil já era, apaga a luz e foge. Muitas pessoas pensavam dessa maneira. E hoje nós viramos o jogo e nós conseguimos e estamos ainda lutando para muitas coisas serem barradas. Ah, mas Fábio, a Suprema Corte vai barrar isso lá na frente. Ainda que a Suprema Corte possa barrar isso, já é uma vitória. Porque estamos brigando contra isso, né? Porque se nós não tivéssemos feito isso, já estaria dando problema faz muito tempo. então nós precisamos observar que sim, tem uma virada de jogo acontecendo nesse momento. É fato, incontestável do que a gente está vendo acontecer. Então não adianta dizer, ah, não, é porque... Não, nós estamos tendo uma grande vitória, galera. É a virada de jogo está acontecendo aí para todo mundo ver. Vamos lá, ver algumas outras coisas aqui. Olha só isso aqui. Vamos lá. Olha isso, pessoal. Voltaram em Lula e estão arrependidos. Olha pra aí, olha. Repetista aí. Ô, Luli, isso aí, olha pra aí. Voltaram em Lula, estão tudo chorando, pedindo greve geral. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Pera aí, meu povo. Fizeram o L, olha. Olha, fizeram o L e se fuderam. Fizeram o L e se fuderam. Olha aí, olha. Olha o L onde é que foi bater, pedindo greve geral. Olha, pra aí a greve geral. Eita, porra. Olha, olha. Vai, Lula. Volta pra quebrar, Lula. Volta pra quebrar, Lula. olha. Eita, estão tudo chorando. Eita, o L, olha o L. Olha. Se fuderam tudinho, olha. Olha pra aí, olha. Olha, se fuderam tudinho, olha. fizeram o L, se arrombaram, olha. Grave geral, estão pedindo, olha. Eita, pô, olha. Olha o L, Pessoal, nós sabemos que não foram todos os professores que votaram no Lula, mas muitos deles votaram, né? Ali, certamente, a maioria. E fizeram o L. O que a gente pode fazer pra eles agora? Faz o L. Continua fazendo o L. Mas eu sei que vocês que estão aqui no meu canal, tem muitos professores também, que não fizeram o L, mas estamos pagando. Todos nós estamos pagando pela burrice desse Lula. Todos nós estamos pagando. É uma coisa muito triste, mas é uma realidade que a gente não pode negar, né? Olha só o cara, o puxa-saco do Lula maior. Olha isso. Tem muita razão. Pessoal, que está durando o que está durando. Porque quem está perdendo não é o Lula. Quem está perdendo não é o reitor. Quem está perdendo é o Brasil. E os estudantes brasileiros. Não, quem está perdendo é todo mundo. E todo mundo está perdendo por causa de você, que é um incompetente, um imbecil. Por isso está todo mundo perdendo. Porque eles colocaram um pinguço como presidente do Brasil. Temos um pinguço. E esses que fizeram o L receberam do Bolsonaro o maior aumento da história. Mas agora receberam zero. Receberam zero. Uma rosca receberam. E agora o Lula está a pé da vida com as pessoas. Aí me vem esse puxa-saco falando do Lula, esse petista aí. Olha só. Está certíssimo, presidente. E a greve hoje nas universidades? O Lula está certíssimo. O Lula está certíssimo. Agora tem que ser contra as greves. Porque o Lula, de acordo com esse puxa-saco, está certíssimo. Vamos lá. A assessoria do ministro reage atacando a investigação. Abro aspas. A investigação, que deveria ser um instrumento para descobrir a verdade, parece ter se desviado do seu propósito original. Concentrou-se em criar uma narrativa de culpa perante a opinião pública com vazamentos seletivos, sem considerar os fatos objetivos. O indiciamento é uma ação política e previsível, diz o ministro Juscelino Filho, que parte de uma apuração que distorceu premissas, ignorou fatos e não ouviu a defesa no escopo, ou seja, no andamento do inquérito. Nada há, absolutamente nada, a envolver minha atuação no Ministério das Comunicações. Isso aqui é um ponto importante, porque a suspeita de quando ele atuava como deputado, o ministro é do União Brasil, pautada sempre pela transparência, pela ética e pela defesa do interesse público. Por que ele fala disso? Para dizer que no cargo, com relação ao cargo que ele ocupa no governo Lula, não tem uma linha no inquérito, segundo ele. Trata-se, segue a nota, de um inquérito que devassou minha vida e a dos meus familiares, sem encontrar nada. A investigação revira fatos antigos, de novo, volto a pontuar que não tem a ver com o Ministério das Comunicações, e que sequer são de minha responsabilidade enquanto parlamentar. De novo, a suspeita é de ele indicar uma emenda, familiares também estariam envolvidos, emenda aqui para a Codevasp, que virou uma menina dos olhos do orçamento secreto, de emendas do orçamento secreto, e elas teriam sido desviadas. Cara, é inacreditável, é inacreditável, só que não consegue mais se esconder. O que eles estão tentando fazer agora é dizer que o ministro escolhido pelo Lula não é Lula. Cara, eu escutei uma aí da Globo dizer que esse ministro escolhido pelo Lula é um daqueles bolsonaristas. como se o Bolsonaro é o culpado que o ministro escolhido pelo Lula seja um ladrão. Eu estou falando para você, cara, se a Janja ficar grávida, pode escrever que o pai é Bolsonaro. Não tem outra. Se a Janja ficar grávida, o pai vai ser Bolsonaro, vai ser um escândalo do caramba. toda a mídia dizendo que a criança vai nascer igualzinho o Bolsonaro e vai, em vez de chorar quando nascer, vai fazer ihá! Rapaz, é um passapano da desgraça. Mas o que acontece? Como nós falamos para você no dia, eu acho que foi esse ontem, esse desgoverno é isso aqui, exército do WhatsApp do Instituto Lula mantém política de disseminação de mensagens pró-governo. Eles sim têm um gabinete do ódio. A direita nunca teve tal gabinete. Em nenhum momento eles conseguiram provar que nós da direita temos uma liderança que organiza, que dá dinheiro, que recebe dinheiro. Não existe isso. Na minha equipe sou eu e eu. E aí tem os amigos colaboradores, a Rosângela que me ajudam pra caramba, mas ninguém tá pagando pra ninguém fazer nada. Você não tem outras pessoas de direita falando comigo, organizando, dando dinheiro, falando em pauta. Não existe isso. Cada pessoa da direita fala aquilo que sente, fala aquilo que vê, faz suas análises de forma independente. Agora, ao contrário do que os vagabundos falaram, o PT sim tem uma organização, um exército do WhatsApp que eles sim propagam fake news, ganham dinheiro, é organizado, tem liderança, é tudo ali numa hierarquia, tudo, tem tudo, tudo que eles falaram que era o gabinete do ódio bolsonarista, eles têm no governo Lula. Essa é a pura verdade, é a verdade simples pra todo mundo ver. Não tem como esconder os fatos. Então as pessoas precisam entender isso. E aqui, eles falam um pouquinho mais, fora dos holofotes desde o fim da Operação Lava Jato, o Instituto Lula articulou durante a campanha eleitoral de 2022 um exército de cerca de 100 mil militantes pra propagar pelo WhatsApp mensagens eleitorais a favor do Luiz Inácio Lula da Silva e contra o então presidente Bolsonaro. Mesmo após a vitória petista, inúmeros grupos do aplicativo continuam sendo usados pra liberar informações pró-governo, dá vazão a conteúdos de influenciadores governista e desinformação. é isso. Eles são o verdadeiro gabinete do ódio. Eles são isso que tem ódio do povo brasileiro e eles fazem com que as pessoas se odeiem umas com as outras. A realidade, meu amigo, é isso aí. O jogo virou e o jogo está virando e nós teremos grandes vitórias em 2024 e vamos chegar firmes e fortes pra grandes vitórias em 2026. Sensacional. Galera, não esqueça de dar o seu joinha. Quem ficou até o final, coloca a mãozinha assim e faz uma oração pra gente. Muito obrigado. Lembrando que terminando aqui, às 13 horas de hoje, nós temos a nossa última tradução daquela entrevista com o Taka Carson e o presidente do El Salvador Bukele. E nessa entrevista ele explica como ele dissolveu o STF, como ele não foi preso e como ele conseguiu não ser impeachmado. Ele vai mostrar nessa última parte dessas três lives que nós fizemos como ele conseguiu chegar a esse sucesso de El Salvador. Então não perca daqui a pouquinho uma hora da tarde. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vejo vocês a uma da tarde. Um abraço.